A Andros Editora está com uma promoção imperdível. Kits temáticos com 5 livros cada de R$ 149,50 por apenas R$ 39,90. E com frete grátis. Os temas são terror, fantasia, amor, distopia, tema livre e poesia. E você ainda ganha um marca páginas magnético e um não perturbe para a porta? É por tempo indeterminado ou enquanto durarem nossos estoques? Não perca tempo e compre agora mesmo.